O Alex é maravilhoso, incrível, eu passo uma energia maravilhosa, eu estou num momento de mudança de vida também, então esse trabalho de coaching que ele fez foi ótimo, eu estou muito feliz, tenho uma filha maravilhosa, Maria Clara, que vai completar 3 anos agora na G24, adorei, parabéns pelo trabalho, continuem espalhando amor, motivação, coisas boas, porque é disso que o mundo precisa. A palestra foi sensacional, foi algo que mostrou para a nossa cidade, para nossas mães, que é tudo o que elas precisam, tudo o que elas precisam, porque nós temos crianças de todas as idades e estava faltando isso, porque a nossa cidade é uma cidade de 300 mil habitantes e nós não temos o que existe nos grandes centros, então essa palestra veio a calhar, veio para mostrar o que realmente nós precisamos fazer com nossos filhos, no meu caso, com o neto. A gente acha muito importante iniciativas como essa, para a causa, para a inclusão, para motivar também, poderar as famílias, dizer que eles têm uma economia que vão ter, porque a gente quer o que a gente deseja. Como é que agradecem? Obrigada, muito beijos. Obrigada, muito beijos.